Ah, rapaziada! Ai, que delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece, tá caindo de paraquedas aqui agora no nosso canal. Meu nome é Luizinho, muito prazer. E hoje eu vim trazer pra vocês um react inusitado. Isso! Nós vamos reagir uma garota, uma mulher, que resolveu fazer uma rifa. Isso, até aí tudo bacana, fazer uma rifa. Quantas pessoas fazem rifa na internet? Faz, vai, várias pessoas fazem rifa. Mas essa rifa é um pouco inusitada. Ela resolveu rifar cinco dias de amor. Isso mesmo, cinco dias de... Pra bom entendedor! Isso mesmo, ela tá fazendo essa rifa porque ela alegou que ela precisa fazer uma redução nas mamas. Então ela resolveu fazer essa rifa. Ela vai rifar a própria periquita. Isso! E ela deixou bem claro! É cinco dias sem arregaço. O cara fraquejar e dar mole é um dia só. É cinco dias de... De ripio! Ripio! Sabe qual eu dou mal aqui? Ripio! Cinco dias... É, meu querido! De trem arriado! Sem dar mole! É o bichão mesmo, hein, doido! Olha, ela já deixou bem claro! E... Essa... 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 E essa... Essa garota, essa mulher... Ela tá... Tá viralizando bastante na internet por causa dessa rifa! Eu não vou... Eu vou pôr o vídeo aqui... Eu vou pôr o vídeo aqui pra que você entenda melhor! É, meu querido! É cada rifa! É cada coisa! Mas antes de eu colocar o vídeo aqui, como eu costumo dizer em todos os meus hits, senta o dedo no botão, já se inscreve no nosso canal, Já deixa aquele like gostosinho e compartilha nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube, ok? Vamos dar uma olhada aqui no vídeo, o vídeo dela falando, falando da rifa, que ela vai rifar, que é... Aqui, tem hora que ela fala 24 horas, mas ela falou que é 5 dias! 5 dias! Vamos ver o vídeo! E aí, gente, boa tarde! Olá! Cá estou eu aparecendo novamente! Deixa eu falar, eu estou fazendo uma rifa... De 100 reais! O ponto, né? 100 reais a rifa! Que... Se vocês me ajudarem, quem ganhar vai passar comigo 5 dias, 5 dias! E não pode pedir arrego! Porque se pedir, não vai valer mais! Valer só um dia! De passar 4 horas comigo, num amorzinho e tal... Ai! Fiquei feliz! Ai, preto! E aí, eu queria que vocês me ajudassem a colocar o ponto na minha rifa e fazer a redução dos seios! A gente tem que ter noção que a sorte não bate duas vezes na mesma porta, entendeu? Então, assim... É daqui um mês, quando eu conseguir faturar tudo isso pra fazer... Fazer a redução, ai dá certo! Oh! É! É cinco... Contou! Há cinco dias! Um, dois, três, quatro, cinco! E não pode pedir arrego, não, meu querido! Há cinco dias, ó! Quebrando barro, sapecando o coelho, batendo o bife! Há cinco dias sem parar! O caboclo fala assim... O caboclo sai de lá magro! O caboclo sai... Entrar com 70 quilos e sair pesando 40 quilos! Porque não pode... E ela já deixou bem claro! Se você ganhar rifa e na hora lá não aguentar os cinco dias, começar com o fresco, não tô aguentando beber água, ela falou... É um dia só, não aguentou, não passou no teste! Entendeu? Então, isso aí foi... Ela tá sendo bastante criticada, algumas pessoas criticam nela, mas ela deixou bem claro, velho! Ela quer fazer a redução de mama nela! E aí algumas pessoas... Aí ela deixou bem claro que, tipo assim, tem alguma parte... Não nessa parte aqui! Ela falou assim... Algumas pessoas tão falando de mim sem eu fazer nada! Por que que eu não vou fazer agora? Então ela decidiu fazer, velho! Ela decidiu fazer! Cada qual... Sabe por onde... Por a dificuldade que passa, né? Vamos aqui dar... Dar uma lida aqui em alguns comentários, algumas pessoas comentando? O primeiro comentário é esse aqui, ó! A galera... A galera julgando... Mas pelo menos... Ela não se faz... Ela não se faz... Igual tem um monte aí que se faz de santa! E por trás... É o próprio satanás! Pelo menos ela tá rifando! E outras que são bancadas por homens casados! Ó! É! Aqui ela tá deixando bem claro, né, meu querido? Eu tô rifando! É a necessidade que eu tenho! Eu tenho que reduzir! Então eu vou liberar, entendeu? Vou liberar! Então ela resolveu fazer a rifa! Vai liberar a periquita! Isso aí! Vamos lá! Vamos ler mais um! Divulga o ganhador pra gente saber... Se não é homem casado! É! Tem que ser! Tem que saber, né? Tem que saber se o cara é casado ou não, entendeu? O cara é sem vergonha! A outra... Só acredito vendo! Vendo não acredito! É cada coisa, meu querido! É cada coisa que me aparece na internet, meu querido! Que você fica assustado! Você fica assustado! Não, não é possível que isso tá acontecendo! Isso é verdade, velho? Não, não é possível! Não tô acreditando, não! Aí você vê de novo! Você assiste mais uma vez! Assiste mais uma vez! Mas ainda assim, você fica meio que na dúvida, não acreditando! É cada coisa! Vamos ler mais um comentário aqui! Trabalhar que é bom, ela não quer! Respeito a opinião dela e o que ela está fazendo! Mas a pessoa hoje em dia procura ganhar dinheiro de uma forma totalmente errada! Ela podia procurar outra forma de brinde para arrecadar esse dinheiro! Agora oferecer o próprio corpo é triste! Ah, de querendo ou não, velho! É... 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 Tipo assim, eu também penso dessa forma! Ela poderia tentar... Será que ela tentou de outra forma? É isso que... Essa é a pergunta! Será que ela tentou de outra forma? Será que ela tentou vender um brigadeiro? Tentou fazer alguma coisa? Pelo trabalho? Ou até mesmo pelo SUS, entendeu? Até mesmo pelo SUS! O SUS demora, velho! Demora! Demora! Costuma ela, é nova! A hora que sair pelo SUS, ela já está de idade! Aí já não precisa fazer redução mais! Aí já não precisa! Vamos ver aqui! A sorte não bate duas vezes na mesma porta! Vergonha aleira, meu pai! É... Ali... Ali ela está se vangloriando! Olha, é o prêmio, meu querido! Você vai deixar... Vai deixar passar? Vai deixar passar? Olha, meu querido! Olha que você está perdendo! É... É cinco dias! Cinco dias sem arregar! Você está... Vai dar mole? Não! Ah, meu Deus do céu! Senhor, todo dia uma loucura diferente! É internet, meu querido! É internet! Todo dia você vai ver algo diferente! Todo dia você vai ver algo anormal! Algo estranho! Algo que você não acredita! Algo que te surpreende! Algo que te deixa de boca aberta! É a tal da internet, meu querido! É complicado! Como ela disse, são cinco dias em cima direto! Sem arrego! A pessoa que ganhar tem que ter um tempinho pra se preparar psicologicamente! Ai, preto! Ha, ha! Cinco dias! Cinco dias sem se arregar! Aí o cara tem que fazer um condicionamento físico, uma preparação, academia, tomar um ovo de codona, gizem, catuaba, comer os amendoim, entendeu? Fazer umas reposições! Porque senão o cara rega com cinco minutos, velho! Cinco minutos o cara rega! Aí não dá pro cara não! Aí complicou pra comprar o covim do cara! Pagou cem real! Pra cinco dias, aí vai gastar só cinco minutos! Aí o que ele vai fazer com o resto dos dias? Ha, ha! Ai, ai! Cinco dias direto! Cinco dias direto! Tem diabo que aguenta? Olha o cara falando aqui! Cinco dias direto! Que diabo que vai aguentar isso, velho? O cara é o super-homem! O cara é o atão negro! O cara é o... 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 Ultraman! Não tem condição não, velho! Pro cara cinco minutos já é o suficiente! Pelo menos é por uma boa causa, né? Ha, ha! Tá pensando na saúde, velho! Com certeza tem que reduzir, porque ela tá pesada, dá problema na coluna, entendeu? Então é por uma boa causa, é pra saúde dela, entendeu? Então vamos entender o lado dela! Ela tá prejudicando, né, velho? Ela precisa fazer a cirurgia, então... Ela misturou tudo, a saúde com prazer! Ha, ha! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Cinco dias! Quem é essa máquina? O cara falando, cinco dias! Esse homem existe? Cinco dias sem arrecar? Sem pedir água? Sem pedir arrego? É o super-homem? É o super-homem? Com certeza é o caque quente! Ha, ha! Mas é isso, pessoal! Deixa nos comentários o que você pensa, o que você acha! Se ela fez certo, se ela fez errado! No meu caso, eu vou dar a minha opinião, o meu papo! Eu acho! Beleza, tem uma necessidade que ela precisa ali fazer a cirurgia, a redução, com certeza deve estar prejudicando ela, mas ela poderia fazer de outra maneira, caçar outra maneira! Só se ela já tem uma vida, já leva uma vida dessa maneira, entendeu? Beleza! Mas se ela não é, se ela é uma garota direita... Direita não, porque ela é uma garota direita, jamais é fazer... Direito que eu tô falando no bom sentido, pessoal! Vocês não me entendam mal! Direito que eu tô falando é uma pessoa de família, é uma pessoa que não faz esse tipo de coisa, mas já ir logo pra internet falando que tá rifando a própria periquita, a própria perseguida, cinco dias de amor... Querendo ou não, é prostitu... Prostitu... Você sabe do que eu tô falando, né? É... Querendo ou não... É... 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 Pra ela não precisar de fazer isso... Ou se ela tá querendo mesmo... Tá querendo o dinheiro, tá querendo sentir o prazer, entendeu? Ainda falou... Ai, preta! Ela ainda falou a preferência dela... Ai, preta! Ela aqui é o negão! Vai que o Kid Benga resolve entrar no par aí... É... É, meu querido! Cinco dias com o Kid? É... É... É cano PVC abrindo... Abrir... Abrindo cratera, furando tubulão! Ha-ha! É o Batistaca! Ha-ha! Vai, vai, Boba! Então é isso aí, pessoal! Deixa nos comentários aí o que você achou... Se você concorda com ela... Se você não concorda... Deixa nos comentários aí, ok? Então esse foi o react de hoje... Espero que vocês tenham gostado... Deixa seu like... Se inscreva no nosso canal... Compartilhe nossos vídeos... Para nós já crescer aqui no YouTube... É nóis!